O número de casos confirmados da Covid-19 aumentou nas últimas semanas. É que existem subvariantes da Ômicron em circulação. Em Anápolis, a procura por testes e pela vacina também subiu. Quem mostra pra gente é a Lorena Gomes. Qualquer unidade básica de saúde em Anápolis hoje dá pra fazer um teste gratuito de Covid-19. Não há mais locais específicos para testagem. Nos últimos dias, mais pessoas têm procurado o exame pra saber se contraíram a doença. Toda unidade tem teste disponível pra realizar, lembrando de alguns critérios, lembrando que precisa estar sintomático, lembrando do período. A gente recomenda que essa pessoa vá pelo menos no segundo dia de sintomas. Se não for possível, se por causa de ambiente de trabalho, alguma coisa assim, se precisa ser no primeiro dia, vá na unidade, passe por avaliação. E também as nossas unidades têm tido aí todo o cuidado para as pessoas sintomáticas. O número de casos confirmados da Covid-19 aumentou nas últimas semanas. Não só em Anápolis, mas em todo o Brasil. Em Goiás, os dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que as estatísticas triplicaram no início de novembro. A semana 43, que vai dos dias 23 a 29 de outubro, registrava 261 casos. Duas semanas depois, na 45, que vai dos dias 6 a 12 de novembro, as notificações saltaram para 974. É o resultado das novas subvariantes da Ômicron que estão circulando. O número de casos está em elevação pelas variantes, as subvariantes da Ômicron. A gente tem até uma subvariante identificada no Brasil, que é a BQ-9, é uma subvariante que é uma variante também da BQ-1.1. Então, a gente tem aí alguns desdobramentos da Ômicron, causando uma maior facilidade de transmissão e uma sobreposição em relação às outras variantes. Com o aumento no número de casos, uma nova onda deve ser registrada em breve. Teremos alguns casos de pacientes internados, teremos alguns casos de óbitos. Mas não será como foi aquela onda de março de 2021, quando o número foi realmente impressionante. Usar máscaras e manter o esquema vacinal em dia são as melhores prevenções. As doses dos imunizantes contra a covid-19 continuam disponíveis na rede pública. Em Anápolis, os locais de vacinação podem ser vistos no site da Prefeitura. É importante ressaltar que no nosso site, anápolis.gov.br, nós temos à esquerda o campo Imuniza Anápolis. Quando você clica nesse campo, nós temos os pontos de vacinação. Todos os horários, inclusive as unidades de saúde que tem cada vacina. Quem tiver realmente aí na dúvida de qual a dose que precisa ser feita, não só de você, mas da sua família, vai lá no site, dá uma olhadinha que ele vai te ajudar e aí a nossa equipe também das unidades de saúde estão aí dispostas e aprontas para ajudar nesse entendimento.